Quando Eu Vivia Quando Eu Vivia Por Isso Eu Sigo Assim, Meu Amigo Existe Abrigo Do Lado de Cão Estava na treva sem nada enxergar Me faz recordar que até fiz fazer Que esse povo estava de fora Recordo agora que até fiquei Jesus abriu o meu entendimento Naquele momento eu pude enxergar Quem estava por fora era eu Voltei para Deus, para o lado de cá No pé está do lado de lá Passar depressa do lado de cá Do lado de lá Onde Eu Vivia Não tinha alegria Vivia a chorar Por Isso Eu Sigo Assim, Meu Amigo Existe Abrigo Do Lado de Cão Do lado de cá Do lado de cá Do lado de cá Obrigado.